Diga a pastora do Senhor fazer isso aqui em auxiliado, em nome de Jesus. Paz do Senhor e a igreja amada. Queremos conhecer o convidado do Luiz, a Helena, Maria, onde ele está, nossa amiga Helena. Ah, que Deus abençoe, seja bem-vinda. Tem a mãozinha da Shelly? Isso, né? Deus abençoe. Convidaram com o Maico, a Cláudia Rosane, onde está a nossa amiga Cláudia Rosane? Deus abençoe. Convidaram a Odete, a Valdete Oliveira? Deus abençoe. Convidaram a do Robert, João Carlos da Silva. Seu João. Seu João. Convidaram o Robert. Que lindo. Seu João, ele vai no nosso abrisco, né? No abrisco chamar. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Aniversário. Mas assim, vamos ir para mais. Vamos lá, peça, um cartinho. A Isabela, o outro, mano, fez aniversário. O que é Isabela? Adão. 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 E não? Não, onde está a casa valerista? É, estava lá em Janeiro. A Fátima fez aniversário de 17. O Everton fez aniversário. Pega o camarão. Não, também? A Geni fez aniversário. Geni! Seja bem-vindo, Deus abençoe. Então, os futuros aniversários antes, nós deixamos para outra ocasião. E nós vamos cantar parabéns então. E para Geni, tem mais alguém de aniversário? Quem mais alguém de aniversário que nós não sabemos? Vem! Nós estamos querendo cantar parabéns para quem me fez. Tá? Nós só vamos cantar parabéns então para você, para Geni. O Everton fez aniversário que me deixou tudo. Vamos lá então, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu gostaria de escolher É o nosso coração E o seu tempo... O nosso bestinho Olha meus filhos, ali atrás nós temos a cantina Nós temos bíblias Várias bíblias E também como O pastor falou Eu quero também louvar a Deus Pelas mulheres Abençoadas Que nós temos aqui nessa igreja Onde estão as mulheres abençoadas de Jesus? Gente, ontem foi algo Atenção aqui Ontem foi algo maravilhoso Nós ouvimos Testemunhos De tudo que ocorreu Hoje eu já ouvi dois testemunhos Ontem mesmo Uma irmã chegou pra mim Uma das convidadas Chegou pra mim e disse Olha, eu não perco Nenhum florescer E sabe Que eu estou chegando devagarinho Em Jesus, nessa igreja Estou chegando E é uma família Grande E a família vem vindo E pessoas estão flores pra Jesus E este é o nosso alvo, gente Que são o meu ponto Seja de Jesus E muitas mulheres aqui foram tocadas Porque nós temos mulheres aqui nesta igreja Comprometidas com o reino Com a pausa do Senhor Jesus Então parabéns a todas as mulheres Todas, todas Água, pedra e no céu Então cada um de vocês pra nós lá no céu Água, água, água e tão precioso lá no céu Por tudo que nós temos feito E que o Senhor abençoe com a segunda-feira Na igreja lá Senhora fechou e com a terça E com a quarta E com a quinta E com a quinta E com a sexta E com a sábado E com a sábado Domingo vamos estar aqui louvando E adorando ao Deus Todo-Poderoso Porque Ele nos cura E quando Ele nos cura Nós somos livres Para adorar, festejar E proclamar o reino do Senhor Quarta-feira Às vinte horas Temos aqui culto Temos aqui Formação de discipulados De discipuladores Escola de discípulos Para eles que querem seguir a Jesus Cada vez mais Abraça o Senhor Abraça o teu irmão aí Dá um beijo nele Um elogio E dizemos Vamos prosseguir A glória do Jesus A glória do Jesus Escola de discípulos Que Deus nos cura E com paz O Senhor É doidos É doスト 친절as É doidos 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 Amém. 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 Não percam quarta-feira, não percam quarta-feira, às 20h, aqui. Amém.